Hoje nós estamos de volta aqui na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nome correto, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que durante muitos anos vocês conheceram como os mórmons, mas mórmons eram o livro, é o livro que eles leem. O nome da Igreja é esse. E deixando sempre claro que o A faz parte do nome. Então é A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E eu estou tendo o prazer de conversar com o Bispo Gilmar Garcês. Muito obrigado. Eu que agradeço, é uma felicidade recebê-la. Nesse lugar lindo, né? Eu digo sempre que eu tive a honra de estar aqui, quando foi colocada a pedra fundamental trazida pelo Bispo Aqueline, que já não está mais conosco. E hoje, quando eu vejo essa construção aqui, realmente eu fico espantada. É, ela reflete a glória de Deus, né? Por isso que tem esses detalhes, esse requinte. Nós encontramos Deus em todas as partes. Eu já tive a honra de conhecer toda a Igreja. As duas, tanto a pequena capela quanto a Igreja. E a gente encontra ele em todos os lugares. De verdade. Beijos, parabéns. Bem, nós hoje, nós estamos agora nessa fase de conhecer como é o dia a dia de cada uma das religiões. Cada uma com seus nomes. Na Igreja Católica, vocês conhecem como sacramento. Aqui são as ordenanças. Então, nós vamos conhecer as ordenanças, desde a geração de uma criança, até o dia que esse ser nos deixa e venha falecer. Passo a passo, como acontece. Certo? Certo. Certíssimo. Como é a notícia da chegada de um novo membro para a Igreja? Através de um nascimento, né? Uma criança. É sempre uma festa. A gente costuma dizer que o nascimento de uma criança na Terra é um sinal de que Deus ainda tem esperança no homem. Então, ele continua acreditando e enviando espíritos para serem, nascerem aqui e habitarem corpos físicos. Muito bonito. E é uma festa. E nós entendemos, de acordo com o que já foi revelado, algo até que precisa ser dito antes, para a gente poder compreender ao longo da nossa conversa, essas ordenanças. Cremos que a vida, ela não começou aqui. Ela começou bem antes dessa Terra existir. Todos nós somos filhos espirituais de um Deus. E como filhos do mesmo Pai, somos irmãos. E lá, nesse lugar onde nós nascemos, recebemos a promessa de vir à Terra, receber um corpo físico e aqui passar por experiências e aprender a escolher entre o bem e o mal. Portanto, a nossa vida não começa aqui, quando a gente nasce. Ela já começou muito tempo antes, por um tempo incontável. E quando uma pessoa nasce, quando um bebê nasce na igreja, é uma festa, é uma alegria, porque a gente sabe que é um espírito que está vindo desse mundo pré-mortal, para habitar um corpo físico e aqui ser ensinado. E aqui seria o que? Uma evolução? Aqui, sim, seria o que nós chamamos de segundo estado, que é um estado em que ele vai ser provado. É um período probatório, em que ele vai se mostrar digno de receber uma herança no terceiro estado, que depois dessa vida. Certo. Então, quando se anuncia aqui? É, o anúncio de uma criança, quando ela nasce, ela passa pela primeira ordenança, que é a apresentação dessa criança para a congregação. E o que ocorre? Normalmente, o pai ou outra pessoa, com a devida autoridade, ele, numa reunião da igreja, ele vai até o púlpito, e ali ele toma essa criança nos braços, e então ele lhe dá uma bênção. Essa bênção, juntamente com o nome, o qual será reconhecido perante a igreja e a sociedade. E ali, então, é realizada a primeira bênção, a primeira ordenança. Seria o batismo? Não, é o batismo ainda. Não? É só uma apresentação. Se a gente lembrar bem, nas Escrituras, quando Jesus nasceu, José e Maria foram apresentá-lo ao templo. Sim. E ali, fizeram a apresentação dele, e de acordo com a lei mosaica, a devida apresentação da ordenança, que foi o pombinho que eles apresentaram. E a mesma coisa ocorre hoje. Inclusive com o pombo? Sem o pombo. Sem o pombo. Sem o pombo. Então, ele é apresentado aqui na igreja, com o nome escolhido, pelos pais, o nome que ele vai levar tanto na vida quanto aqui, dentro da igreja. Exatamente. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro. Vou voltar um pouquinho. Quando a mulher está grávida, existe de se conversar, dela fazer oração, alguma oração para essa criança, de se conversar ainda com essa criança, no ventre, sobre esse mundo que ela está vindo, sobre a religião de vocês? Nós hoje somos ensinados que a igreja se centraliza no lar, com o apoio do edifício da igreja. Então, tudo que ocorre na nossa religião acontece dentro do lar. Então, no lar, nós aprendemos os princípios do evangelho de Jesus Cristo. E esse princípio, normalmente ensinado às crianças, e aquele relacionamento da mãe com o bebê, que é uma coisa tão íntima, tão pessoal, acontece também nessa esfera. Ela ensina para ir o evangelho, coloca músicas, como reflete todo o ambiente de um membro da igreja em seu lar. Perfeito. Perfeito. E aí ela nasce, ela é apresentada no altar às pessoas, com o nome, o nome que ela vai levar, primeiro passo. Qual seria o segundo passo? O segundo passo. Todos nós precisamos ser aperfeiçoados. Certo. Não conseguimos fazer isso sozinhos, precisamos de ajuda. E a igreja, ela é o suporte da família. Dentro da igreja existem organizações, separadas, né, por sexo, rapazes, moças, por idade. Essa criança, então, quando ela completa 18 meses, ela passa a frequentar uma organização chamada Bersário, onde tem ali irmãs que vão cuidar daquela criança, enquanto os pais assistem às reuniões. E ela fica ali até a idade de 3 anos. Depois dos 3 anos, ela vai para outra organização, que é chamada de primária. E vai ficar ali naquela organização até os 11 anos. E por idade, as crianças são separadas em classes, para que cada uma possa receber um ensinamento adequado à sua idade. Em todas elas, é ensinado o Evangelho a fazer ordenanças e cumprir ordenanças. E nesse íntere, ainda não houve o batismo. O batismo dela, depois que ela completa 8 anos de idade, ela, então, é preparada para a segunda ordenança, que é o batismo. As crianças são batizadas a partir de 8 anos. Por que tão mais tarde? Nós batizamos as crianças com 8 anos, por quê? Somos ensinados, através do Evangelho de Jesus Cristo, que a pessoa, quando é batizada, ela precisa tomar essa decisão por si. Se nós batizássemos essa criança com menos idade, quando ela não pudesse tomar decisão nenhuma, ela não estaria dentro daquela idade que é estabelecida como a idade ideal que ela pode decidir. Então, ela precisa estar consciente do que vai acontecer. E 8 anos é a idade que o Senhor estabeleceu para que, na igreja, o batismo fosse realizado. O livre-arbítrio. Para que ela pudesse, então, decidir. E como é o batizado aqui? Esse batizado, ele é feito da seguinte forma. Um pouco antes, né? A igreja, quando ela surgiu, através da visão que Joseph Smith teve, a partir dali, algumas coisas foram restauradas. Doutrinas que nós já conhecíamos na Bíblia foram confirmadas. Outras doutrinas que não chegaram até nós foram restauradas. E uma das coisas que foi restaurada foi a autoridade de Deus para que o homem pudesse agir aqui em nome dele. Nós chamamos de sacerdócio. O sacerdócio dá autoridade ao homem de agir na terra, realizando essas ordenanças para que as pessoas possam ser aperfeiçoadas. A criança, quando chega, então, à idade de oito anos, ela é batizada por um homem que possua essa autoridade, o sacerdócio. E o batismo é feito por imersão. Todas as capelas possuem uma fonte batismal. E nessa fonte batismal, a criança, então, ou a pessoa, é imergida completamente, simbolizando um sepultamento da pessoa antiga, e depois ela é retirada das águas, simbolizando o renascimento de uma nova pessoa. E ali, ela faz o primeiro convênio com o Senhor. O convênio é um acordo entre Deus e o homem, sendo que os dois, eles não estão em igualdade. Deus estabelece as condições desse convênio. E o homem, ele se propõe a obedecer. E quando ele obedece, Deus lhe dá certas bênçãos. Então, o batismo passa a ser, então, essa ordenança, que é o primeiro convênio que a pessoa faz com Deus. Então, nós poderíamos dizer que é o primeiro compromisso que ele tem com Deus? Sim. É o primeiro acordo dele com Deus? Exatamente. É o primeiro. E isso tudo foi implantado nesse tempo, nesse período, que o Senhor me passou desde o berçário, desde que ele foi para as aulas, até chegar... É, a criança é preparada para isso, né? Ela é ensinada. Então, nesse tempo, ela está aprendendo tudo sobre a religião. Sim. É isso? Exatamente. E aí ela decide, e aí ela faz o seu primeiro acordo com Deus. Exatamente. Que é o quê? Seguir as leis dele. Exatamente. Certo. A partir daí? A partir daí, então, ela tem oito anos, ela continua na classe da primária até os onze anos. Depois dos onze anos, ela vai, se for uma menina, vai para a classe das moças. Se for um menino, para o sacerdócio arônico. Aquele sacerdócio que eu te falei que o homem recebe para agir em nome de Deus na terra. Existe um sacerdócio preparatório, que nós chamamos de sacerdócio arônico. Esse sacerdócio, o rapaz, ele com doze anos, já recebe. E ele passa, então, a ter as primeiras responsabilidades dentro do Evangelho. Ele pode, então, começar a ajudar em algumas ordenanças, como, por exemplo, o sacramento. Nós temos, todo domingo, nas reuniões públicas da igreja, a ceia, ou o sacramento. Onde nós, ali, temos a administração de pão e água, simbolizando o corpo e o sangue de Cristo. Quando nós tomamos o sacramento, nós estamos renovando aquele primeiro convênio que eu fiz no batismo. Porque no batismo, eu me comprometi a tomar sobre mim o nome de Cristo. A recordá-lo sempre. E guardar os seus mandamentos. Então, nesse sacramento, né, nessa reunião dominical, nós somos, ali, então, relembrados desse convênio que fizemos no batismo. A criança também, ela participa do sacramento. E, depois de batizada, ela passa, então, a fazer uma renovação desse convênio. Porém, aquele garoto, já de doze anos, que recebeu o sacerdócio, ele pode se aproximar da mesa e ajudar na distribuição. Aquelas bandejas só podem ser manipuladas, né, por um jovem que possua esse sacerdócio. Você não verá uma moça fazendo isso, ou uma mulher adulta fazendo isso. É sempre alguém do sexo masculino e com a devida autoridade. E a gente só pode fazer isso a partir dos doze anos. A partir dos doze anos. Quando ele já passou, quando ele já fez o acordo dele, quando ele já fez a promessa a Deus de cumprir, então, a partir daí, ele começa o seu sacerdócio. Exatamente. Que deve ser de uma grande importância para ele, né? Sim, é de uma importância muito grande. E as escrituras nos ensinam que ele pode ter à disposição dele a ministração de anjos, se ele quiser. E ali, aprender com eles. Então, é algo muito sagrado. E ele vai evoluindo. Ele, primeiramente, é ordenado a diácono, nesse sacerdócio. Depois, com quatorze anos, ele é ordenado a mestre. Ah, mas ele é ordenado a diácono com quantos anos? Com doze anos. Com doze anos, ele é ordenado a diácono? Exatamente. Nossa, bem diferente. Isso. E tem as responsabilidades ali, referentes ao seu ofício. Quatorze anos, ele é ordenado a um mestre. Ele passa a ter outras responsabilidades, além daquelas que ele tinha. O que é ser um mestre? O mestre, ele já pode, então, fazer as mesmas coisas que um diácono faz, só que ele pode ajudar na ministração a membros da igreja. Ele pode visitar as pessoas em casa e ajudar, sempre acompanhado por um adulto, na ministração dessas famílias, para ajudar a atender necessidades de famílias. Existe uma escola específica de vocês ou não? A escola específica nossa são as classes que existem dentro da igreja. Aquele rapaz, ele é treinado dentro do seu quórum. O quórum é um grupo de rapazes que possuem o mesmo ofício. Ele, então, é treinado e é dado para ele os primeiros passos de liderança. Ele aprende a ser um líder ali. Ele preside o seu quórum. Ele é chamado, inclusive, um deles como presidente do quórum. Ele pode ter conselheiros. E esses conselheiros, juntamente com ele, fazem reuniões para definir estratégias, coisas que vão acontecer dentro do quórum. Gostaria de lhe fazer uma pergunta. Nos dias de hoje, infelizmente, que estamos vivendo. É um comportamento diferenciado dessas crianças. Até pela responsabilidade que elas têm desde sempre. Eu acho que é desde sempre. As idades que nós falamos, desde sempre. Elas sofrem algum tipo de bullying na escola ou no seu meio social por esse comportamento diferenciado? Nós sabemos que isso pode acontecer em qualquer lugar. É uma realidade hoje. Até adultos sofrem bullying por causa de sua religião. E a criança não está isenta disso. Ela tem os comentários. Só que no mundo da criança, ele é um pouco diferente dos adultos. A criança, muitas vezes, na escola, como aconteceu com as minhas filhas, por exemplo, algumas crianças perguntavam para ela por que isso ou por que aquilo. E elas respondiam naturalmente. Sem nenhum tipo de embaraço. Porque é natural da criança. E elas são orientadas em casa, ensinadas por sua família, que elas estão seguindo o evangelho de Jesus Cristo. E que vivemos num mundo que existe muita oposição. Elas já são preparadas para essa oposição. A gente pode dizer que essa fortaleza vem justamente dessas colas de vocês? Eu diria que do lar. Do lar. Do lar. A igreja é um apoio. Mas o básico, fundamental, vamos dizer assim, é ensinado no lar, na família. Ali os pais ensinam a criança. E tem os relatos, no caso de um acontecimento desse, de como tratar. Então, a minha filha, por exemplo, já teve casos dela aqui na escola. Perguntaram para ela por que ela não ia de shortinho muito curto para a aula de educação física. E ela, então, explicou, lá em casa, que estava se sentindo muito inadequada, se sentindo constrangida com essas perguntas. Nós ensinamos para ela, filha, quando eles te perguntarem novamente, diga para eles o que você aprendeu. Que o seu corpo é sagrado. Que o corpo da mulher é sagrado. E que você cobre em respeito a isso, em reverência a Deus. O que ela fez? Os rapazes não perturbaram mais e se sentiram até de uma forma mais respeitosa em relação a ela. Porque ela tratou dessa maneira. Então, ela criou uma oportunidade de ensino ali, para que eles pudessem compreender. Porque ela não mostrava a parte do corpo, porque é sagrado. Bem, fortalecer tudo o que o Instituto da Espoeligião fala. O conhecimento é a maior desconstrução que existe da intolerância. Exatamente. Então, acho que isso de vocês ensinarem a elas a dialogar e falar realmente o que é, isso ajuda nessa desconstrução. Porque não há nenhum espaço para que a pessoa possa fazer esse bullying. Exatamente. Como não é feito só com crianças. Como o senhor disse, é feito com todos que diferem do pensamento dos outros, infelizmente. Bem, nós chegamos agora à fase já da adolescência. E daí nós vamos saber a segunda parte. Mas só daqui a pouco. Porque agora nós vamos no intervalo.